Ok. Gravando, então. E outra pergunta que eu tenho aqui para fazer para vocês, vamos lá aqui, é sobre o funil, funil de suporte conversacional. Quero saber como está sendo a parte do funil de suporte aí para vocês, se vocês gostariam de otimizar qual parte do funil, qual camada. Sempre legal saber um pouco mais. E se você não sabe, você está no lugar certo. Hoje a gente vai falar sobre cada camada do funil e também a gente vai falar de estratégias que vocês podem utilizar dentro da Intercom sobre cada camada, tá bom? Então, vamos lá. Uns 40% aí não sabem, então tudo bem. Uns 21% aí está falando que vocês precisam otimizar a parte do humano, 13% a parte de self-serve, e 23% a parte de proativo. Legal. Uma diferença bem legal em cada camada. Vamos lá, vou encerrar aqui e compartilhar os resultados com vocês, para vocês verem também. Legal. Então, vamos lá passar para a próxima. Aqui só uma visão aqui de o que a gente vai fazer hoje. Vamos fazer uma apresentação, um pouco sobre mim, falar um pouco da missão da Intercom, um pouco também do funil conversacional, o que é esse funil, né? E aí a gente vai passar para as estratégias de cada funil e depois, ao final, a gente vai falar um pouco dos recursos de ajuda que vocês podem sempre utilizar à disposição de vocês e alguns eventos da Intercom, que eu já botei o link também no chat. A gente tem vários eventos esse ano e a gente quer convidar vocês. Então, vamos lá para as apresentações. Bia, você quer se apresentar primeiro? Olá, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo ligar a minha câmera para vocês poderem ver minha carinha. Senão, pelo menos, a minha voz vocês estão ouvindo, né? Estamos ouvindo, sim. Tá, bom. Acho que a câmera eu não estou conseguindo ligar. Espera aí. Vamos ver se agora vai... Primeiro webinar, gente. Não, não estou vendo. Tudo bem. Não. A gente está vendo o Pedro. Bom, tudo bem. Deixa eu ver se agora eu consigo de novo. Ainda não. Mas tudo bem. Vocês estão vendo minha foto e acredito que algumas pessoas aqui no webinar já me conheçam. Eu trabalho com a Cecília. Nós fazemos uma parceria forte aqui na Intercom. Eu sou a Relationship Manager. O que isso significa? Eu sou uma Account Manager, né? Eu sou gerente de contas. Então, eu ajudo todos os nossos clientes, junto com a Cecília, a otimizar o uso da ferramenta. Eu cuido mais da parte de contratos e planos. E eu sou o seu primeiro ponto de contato. Então, se você é cliente da Intercom, você... Um cliente que seja mais ou menos... Que tem um investimento acima de 15 mil, já tem uma gerente de contas, né? Para ser um ponto de contato. Então, eu estou aqui para trabalhar junto com a Cecília. Estou muito feliz, né? De ver o nosso primeiro webinar. A Intercom está focando muito na América Latina. Então, esse aqui é o primeiro de vários webinars que a gente vai ter. Então, qualquer dúvida, eu vou colocar no chat o meu e-mail. Se você já é cliente, pode entrar em contato comigo. Se tiver alguma dúvida. E eu vou estar aqui ajudando a Cissa durante esse webinar. Obrigada, Bia. Obrigada, Cissa. Boa sorte. Obrigada. Então, gente, meu nome é Cecília Medeiros. Eu sou a Customer Success Manager, né? Em português, é gerente de sucesso ao cliente. Dos nossos clientes, tanto do Brasil, quanto também da Latam. Então, também os hispanos-hablantes, né? Também. Eu moro numa cidade na Califórnia, chamada Lake Tahoe. E fica mais ou menos a três horas em São Francisco. Então, se você conhece a Califórnia, você consegue se situar aí. Eu estou aqui na Califórnia faz 12 anos. E eu fiz meu bacharelado aqui na Califórnia. Fiz numa universidade chamada San Diego State. Fui formada em International Business, comércio exterior. Com ênfase na América Latina. Então, esse meu trabalho aqui é perfeito. E estou muito feliz aqui também de fazer esse webinar com vocês. E eu sempre gosto de falar que eu fui usuária da Intercom por dois anos. Antes de ser contratada para vir e fazer essa iniciativa do território da América Latina. E desde que eu era uma usuária da Intercom, eu sempre admirei muito a missão da Intercom de tornar os negócios da internet mais pessoais, né? E essa é uma missão, acho que muito relevante hoje em dia, né? Que a gente vê claramente que as expectativas dos clientes estão aumentando. Enquanto as equipes de suporte se afogam, né? Com o aumento de pedidos de ajuda. O que só faz alimentar a frustração do seu cliente. E também o esgotamento da sua equipe de suporte. E aí é que entra o funil de suporte conversacional. O funil de suporte conversacional, ele oferece uma saída para esse modo tradicional de suporte que a gente conhece há tanto tempo, né? Então, usando um modelo de Messenger como meio de comunicação primário, esse funil, ele combina os recursos proativos, os recursos de autoatendimento, que a gente chama aqui de self-serve, e também de suporte humano, para que você possa apresentar informações úteis e antecipar os problemas dos seus clientes, responder automaticamente aquelas perguntas mais repetitivas, através dos chatbots, e também resolver rapidamente os problemas mais complexos que também requerem uma pessoa humana ali, né? Também para fazer o suporte. Então, o suporte, o funil de suporte, ele é a maneira mais eficaz e eficiente de você fornecer um suporte personalizado na escala que sua empresa precisa, à medida que ela cresce. Então, a gente vê aqui, nesse slide, né? Dentro do nosso funil, existem esses três modos distintos de suporte que você pode oferecer. E aí, a primeira camada, né? A primeira linha de defesa que a gente tem é o nosso suporte proativo, que ele abrange você ter a capacidade de antecipar os problemas conhecidos antes que os seus clientes entrem em contato com sua equipe. E aí, a segunda camada, a gente tem a camada de autoatendimento, que é a camada self-serve, que seria você responder as perguntas repetitivas, mas de forma automática, e aí diminuindo um pouco o volume de conversas que você vai ter dentro do seu inbox. E, ao final, a gente tem o suporte humano, né? Que, no caso, você teria a capacidade de rapidamente escalar e resolver os problemas complexos dos seus clientes de forma individual. A gente, normalmente, vê as empresas fornecerem o suporte humano, né? Através de Messenger, mas talvez não estejam oferecendo todos os três tipos de suporte ao seu cliente. E o interessante mesmo é ter, realmente, as três camadas pra que você tanto dê um suporte de qualidade pro seu cliente, como também você não se afogue nesse volume de conversas. A ressalva aqui que eu gosto de fazer é que a proporção da quantidade, né? de conversas ou casos que vão ser resolvidos em cada camada vai depender das características do seu negócio. Mas o funil de suporte, ele foi desenvolvido pra trazer uma flexibilidade e se adaptar às necessidades do seu negócio. Então, não importa qual negócio você tenha, vai ter sempre uma camada aí que você vai poder fazer alguma coisa pro seu cliente, tá bom? Então, dito isso, vamos explorar, então, cada camada desse perfil com maior profundidade, tá bom? A primeira parte do funil, ela é baseada em abordar problemas frequentes, né? Ou problemas que você já conhece, que são problemas que sempre aparecem, de uma forma proativa, pra que, então, você possa oferecer aos seus clientes uma experiência agradável e que os faça querer voltar. Então, sobre, nessa parte de suporte por ativo, né, pra você poder oferecer esse tipo de suporte, dentro da Intercom você pode utilizar ferramentas como Product Tours, o Mobile Car Sells e também as mensagens Outbound. E eu gosto sempre também de falar os nomes em inglês, porque esses são os nomes que você vai ver dentro da Intercom, né? Então, eu coloco aqui os nomes em inglês das ferramentas. Então, como eu falei, a parte do suporte por ativo é sobre você oferecer um suporte ao cliente antes mesmo que eles reconheçam até que eles têm esse problema, ou até antes mesmo de eles entrarem em contato com você. Então, vamos dar aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, através de uma mensagem Outbound, você pode usar, você pode mandar mensagens específicas e customizadas pra, por exemplo, sugerir dicas quando os seus clientes estão em alguma página específica do seu produto ou até manter os seus clientes informados sobre interrupções ou manutenções da sua plataforma. Através dos Product Tours, você também pode acompanhar os seus clientes por um tour personalizado ou interativo dentro do seu produto. E aí, dentro desse tour, você pode apontar o que há de novo no seu produto e também você pode guiá-los pelos pontos problemáticos que você já sabe que tem dentro do seu produto. E aí, o final também seria o Mobile Carousel, se você tem um aplicativo móvel, você também pode se conectar com os seus usuários dentro do seu aplicativo em qualquer parte do ciclo de vida do seu cliente. E aí, você, da mesma forma que acontece o Product Tours dentro do web, tem o Mobile Carousel dentro do aplicativo. E aí, você pode também falar também as coisas que têm problemáticas dentro do seu aplicativo para que o seu cliente já saiba disso e não precise mandar uma conversa, um inbox para você. Então, vamos lá mostrar esses exemplos para vocês. Então, tem um exemplo aqui de banner. Deixa eu tomar aqui uma aguinha. O primeiro exemplo é o de banner. O banner é proativo, tá? Primeiro, a gente tem o exemplo de cartão de crédito que expirou. Seu cartão de crédito expirou. E aqui, isso daqui, atualize seus dados. Esse é um call to action. Ou seja, se você clicar nisso, vai logo direto na página onde o cliente pode atualizar o cartão de crédito. Aqui é um banner proativo de uma manutenção, né? E você pode falar, ó, nosso sistema não vai estar funcionando nesse dia, tal hora. E eu tenho um exemplo, na verdade, de um cliente que ele colocou esse banner e aí, sem querer, ele pausou o banner durante essa interrupção que ele tinha, né? E aí ele viu dois mil, duas mil mensagens chegando no inbox dele porque ele parou esse banner sem querer. Então, bem interessante, né? Porque a gente vê aqui um use case bem prático de como esses banners podem diminuir o volume de conversa quando acontece alguma coisa. E outro exemplo também que você pode fazer, se você tem clientes testes, né? Que a gente chama de trial. Quando o trial estiver se aproximando, chegando ao fim, você também pode mandar um banner proativo falando, olha, teu trial tá expirando, atualize, né? Ou vamos passar pra ser um cliente pago, tá? E aqui eu vou também falar, né, dos apps e integrações. Eu acho que todo mundo sabe que não é ideal sua equipe de suporte ter que ficar indo de plataforma em plataforma pra achar informação, né? Então, dentro do nosso Messenger, você pode integrar vários aplicativos que podem ser usados diretamente, tanto no inbox como no Messenger para os seus clientes. Aqui a gente vê dois exemplos da integração dentro do Messenger mesmo que os clientes podem procurar artigos de ajuda dentro do Messenger sem sair, sem ter que ir pro seu centro de ajuda. Você também pode aqui, pode ver, isso aqui se chama article inserter ou content showcase. Essa é uma integração dentro do seu Messenger que você pode destacar os artigos de ajuda que você acha que sejam interessantes pros seus clientes ver na hora que ele tá ali no Messenger. E aqui também é uma integração pra compartilhar o feedback. É bem interessante porque isso pode diminuir o número de volume de conversa de vocês se o cliente tá simplesmente ali querendo falar com você pra te dar um feedback. Então, ao invés de ele ir falar com a pessoa humana, ele pode dar o feedback a partir desse formulário e aí facilitar já a vida dos seus agentes. Alguns outros exemplos que a gente tem de integrações que é com o aplicativo Aircall, né? Que permite que você inicie uma chamada rápida com o cliente dentro do seu próprio inbox, uma chamada de telefone, né? E também a gente tem as integrações com o Twitter e o Facebook que puxam automaticamente as suas DMs até o seu inbox. A gente também tem as integrações do Salesforce e do HubSpot que também ajudam o seu time de suporte a ter um pouco mais de informação sobre os clientes. E aqui a gente tem outro exemplo de mensagem proativa, né? Que é sobre fornecer um onboarding e uma orientação aos seus clientes desde o início. E isso não só aumenta a satisfação, como também a retenção dos seus clientes. porque ele ajuda a manter esses clientes fora do seu inbox. Então, nesse slide, a gente tem um exemplo de mensagens de boas-vindas, né? E nessas mensagens de boas-vindas, é importante não só falar oi, tudo bem, obrigada por se cadastrar no nosso produto, mas também é importante colocar os próximos passos mais importantes que o seu cliente precisa fazer dentro do seu produto ou até os passos de mais impacto durante a ativação. Você também pode colocar algumas coisas relacionadas às três perguntas mais comuns que os clientes têm no primeiro dia ou até só uma recepção calorosa. Mas, como eu falei, o importante é dar informação que vai agregar valor durante esses primeiros 30 ou 45 dias no começo do ciclo de vida do seu cliente. E aí, então, a gente vai para a próxima camada, né? Então, a gente viu a camada de suporte por ativo. A próxima camada, então, é a camada de suporte self-serve. E em uma pesquisa que foi feita pela Intercom, 50% dos líderes de suporte falaram que eles planejam investir mais em automação, incluindo o chatbot no próximo ano. E o self-serve, tudo é sobre automação, né? Porque os clientes hoje, eles julgam o atendimento como ótimo, não só pela velocidade que eles resolveram o problema, mas pelo esforço que eles tiveram que tomar para resolver os seus problemas, né? Então, com o suporte de autoatendimento, você pode capacitar os seus clientes a se ajudar. E aí, você fornece aquelas respostas, aquelas respostas, aquelas perguntas mais repetitivas, né? E os nossos bots automizados vão poder fazer esse atendimento personalizado para os seus clientes. E tudo isso acontece dentro do Messenger, né? Sem que eles precisem ir para um centro de ajuda ou qualquer outra coisa. Então, adotar esse componente de autoatendimento, autoatendimento vai permitir que você reduza o volume de conversas e aí, consequentemente, você tira a pressão da sua equipe de suporte. E um dado interessante que eu tenho é que os chatbots, eles aceleram o tempo de resposta em média de três vezes. E aí, você vai aumentar a satisfação do seu cliente, né? Porque o seu cliente vai ter essa resolução de uma forma muito mais rápida. Então, alguns exemplos que eu coloquei aqui de suporte self-serve é a automação pelo Resolution Bot, mas também pelo Articles. Então, vamos ver aqui um exemplo que a gente tem de Resolution Bot, né? Que a ideia do Resolution Bot, ele é resolver problemas comuns dos seus clientes, mesmo quando o seu time estiver fora do expediente. E o Resolution Bot, ele é simples de treinar e ele reduz as perguntas repetitivas em média de 30% ou 33%, tá? E a gente também tem os Articles, né? Que você pode ir um passo além e destacar, como eu falei anteriormente, você pode destacar os artigos de ajuda dentro do próprio Messenger e você também pode até personalizar quem vê esses artigos de acordo com seus dados do cliente. Se você quer mostrar um tipo de artigo para um certo cliente, mas não quer mostrar para o outro, você pode ter essa personalização também dentro do Articles, tá? E aqui esse exemplo que eu tenho é de um Resolution Bot, mas não é só um Resolution Bot comum, é um Resolution Bot com isso que chama Guided Path. A tradução literal do Guided Path significa caminhos guiados, né? Mas para vocês terem ideia do que significa, o Guided Path, ele pode adicionar complexidade à forma como você responde as perguntas automaticamente pelo Resolution Bot. E aqui a gente tem uma foto, um exemplo exatamente de como isso seria na prática. Por exemplo, você pode fornecer as respostas do Resolution Bot com base num subtópico que você perguntou para o seu cliente ou até mesmo, por exemplo, no tipo de usuário. Essa foto aqui que a gente tem é um exemplo que é baseado no usuário. Por exemplo, aqui tem um super admin e um admin básico. E aí as respostas do artigo de ajuda vai depender do tipo de usuário que eles são. Então aí a gente coloca uma decisão aí para o usuário tomar e aí de acordo com a escolha você dá um tipo de resposta diferente. Então isso ajuda vocês a darem esse tipo de suporte automatizado, mas com um pouco mais de personalização e não só aqui a resposta, espero que dê certo. Aí você pode usar os dados do cliente para ter uma personalização um pouco maior. Então essa parte de self-server é um pouco rápida, porque é mais de automação, é dentro do Resolution Bot e aí você vai criando as perguntas e vai treinando o seu Resolution Bot sempre em mente, tendo essas perguntas frequentes que o seu cliente faz. Eu estou vendo que tem algumas perguntas e não se preocupem que eu vou ter um tempinho no final para responder todos, tá bom? Vamos aqui para a última parte, que é a parte do suporte humano, que essa é a parte que provavelmente a sua equipe de suporte passa o maior tempo hoje, né? Então seus agentes estão ali respondendo o maior número de perguntas possíveis, fechando os tickets o mais rápido possível para poder cumprir aqueles KPIs, né? E aí com o suporte humano agregado ao seu funil conversacional, sua equipe pode realmente focar e se concentrar nas respostas, nas conversas que agregam valor real para o seu cliente, não só naquelas perguntas repetitivas que podem ser respondidas de outra forma, com outra camada do funil, né? Porque a gente sabe que mesmo o melhor chatbot não pode ajudar a acalmar um cliente que está irritado, ou investigar um problema que é mais complicado, ou até criar um relacionamento mais próximo com o seu cliente de alto valor, por exemplo. Então, claro que o suporte humano é muito, muito importante também. Então aqui eu tenho algumas ferramentas, algumas funcionalidades que vocês podem utilizar para melhorar e para ter um fluxo de trabalho mais eficiente dentro do seu suporte humano. Então aqui a gente tem os custom bots, que é parte do nosso chatbot, você tem as suas regras de inbox e também tem o SLA, você tem os seus dados comportamentais dos usuários que vai poder, é que você dê um suporte mais personalizado, mais customizado para o seu cliente, porque você tem já a informação do seu cliente lá dentro do próprio Intercom. Então você tem os seus inbox apps, que são aquelas integrações que eu falei para você, então tem o Salesforce, HubSpot, essas coisas. E vocês também têm o macro, que são os seus templates, tá? E aí eu vou falar de cada um. Vamos falar primeiro de custom bot. O nosso custom bot, ele coleta informações que são importantes para o seu atendimento, mas isso tudo acontece de forma antecipada, e isso aí ajuda você a priorizar os problemas que são urgentes, e a partir daí você vai conectar o seu cliente ao agente certo, da equipe certa. A gente também tem os dados comportamentais, né? Que ajudam no suporte humano, porque você vai poder, como eu falei, visualizar rapidamente o perfil de um cliente diretamente do inbox, para que você possa fornecer um suporte ainda mais rápido e mais pessoal dentro do seu perfil, por exemplo, você vai ter aqueles contextos e informações sobre o cliente, como, por exemplo, o plano que eles estão, a empresa que eles trabalham, e até, por exemplo, se eles tiverem contato já no passado com a sua equipe de suporte. Você pode ver toda essa informação dentro da sua inbox. Você pode até acompanhar a jornada do seu cliente, né? Por exemplo, para ver quais ações eles tomam dentro do seu produto. Tudo isso dentro da sua inbox, para os seus agentes verem. O macro, como eu falei, né? São aquelas templates que ajudam a sua equipe a economizar tempo na hora de responder. Então, pensa assim como, tem sempre umas perguntas frequentes que eu tenho que responder por uma pessoa humana. Então, aí você bota um template ali para os seus agentes, para que eles não precisem digitar, né? E aí ele já tem tudo ali feito no template, eles só fazem mandar. E os macros, eles também são bem interessantes, porque eles ajudam a agrupar as ações repetitivas. Por exemplo, como, ah, eu quero taggar essa conversa com essa tag, eu quero atribuir ou adiar ou até fechar uma conversa, tudo isso também pode ser feito dentro do macro. Então, vamos agora mostrar aqui uns exemplos do que eu acabei de falar. Esse aqui é um slide bem complexo, tá? Não precisa tentar ler tudo, mas é só um exemplo de como fazer, por exemplo, um custom bot. Tá em inglês, mas eu ajudo vocês a distinguir aqui tudo que tá dizendo. Então, como eu falei, o custom bot, ele faz as perguntas certas ao seu usuário para que você possa priorizar e encaminhar automaticamente essas novas perguntas, novas conversas para o time certo. E o legal do custom bot é que, além de fazer uma triagem dos seus problemas, após cada etapa, por exemplo, aqui é uma etapa, aqui é uma etapa e aqui é outra, a partir de cada etapa você pode taguear o seu cliente, você pode taguear uma conversa, você pode marcar uma conversa como prioridade e até no final de um custom bot, você pode deixar que o custom bot responda perguntas adicionais ao invés de mandar ou reassignar aquela conversa para um agente de suporte. E aí, se você tiver o aplicativo, por exemplo, de Salesforce, HubSpot, ou até o Marketo, instalado dentro do seu intercom, você também vai poder criar leads no Salesforce, criar um contato no HubSpot e até enriquecer o seu lead dentro do aplicativo do Marketo, né? E aqui, como eu falei, é um exemplo de custom bot. Esse é um custom bot na página do produto, né? Então, aí, vamos dizer que o cliente tá na página do seu produto e aí ele tá há mais de, vamos dizer, 20 segundos. Você pode acionar esse custom bot, pode botar um custom bot outbound, para que isso apareça para os seus usuários e aí eles podem fazer essa escolha, né? A pergunta que ele tá fazendo é, você tem perguntas sobre a nossa funcionalidade X? O nosso time está pronto para conversar com você, para responder qualquer pergunta? E aí você tem aqui a escolha 1, que é conversar agora, aí eu quero agendar, por exemplo, uma demonstração, eu não quero conversar com ninguém, eu só quero ver uma demo. Aqui tem a demo. Ah, eu só quero me cadastrar para a newsletter de vocês. Então, aqui tá a newsletter. Então, essa é uma forma de você também, né? Como eu disse, ter um suporte automático, se, por exemplo, eles quiserem cadastrar para o newsletter, isso nem vai para o seu time de suporte, né? E o book a demo, a mesma coisa. Isso é feito de uma forma automática, assim mesmo eles têm que falar com o seu time de vendas. E o chat now, aqui você pede umas informações, nome, e-mail, e aí o líder já é criado no seu esforço, se você tiver automação. E aí você pode fazer mais perguntas, para que você possa mandar essa conversa para o time certo, tá bom? Então, esse é um exemplo. O próximo exemplo seria as regras do inbox, que é uma das minhas favoritas, é uma forma muito, muito interessante de vocês fazerem uma automação mais rápida do seu suporte humano. O primeiro exemplo que a gente tem aqui é de como a gente pode definir dados de conversa. Os dados de conversa, eles são chamados em inglês e dentro da Intercom, Conversation Data Attribute, tá? Mas em português se chama dados de conversa, ou atributos de dados de conversa. E você pode colocar aqui a partir de quando um cliente manda qualquer resposta. Vamos dizer que o conteúdo da mensagem tem o nome cancelar, ou reembolso, ou estorno. Aí você vai colocar os dados de conversa como urgente e urgência alta. O que isso faz? Isso faz com que você possa ter um contato com esse cliente o mais rápido possível, porque você está colocando aí como urgência alta, e aí seu time pode já entrar em contato com eles para tentar, talvez, fazer com que o seu cliente não cancele, por exemplo. Aí outro exemplo seria aplicar um SLA e atribuir a conversa por um inbox VIP quando um cliente de alto gasto iniciar uma conversa. Então aqui, ó, um cliente começa uma conversa, aqui monthly spend, né, que é o gasto mensal maior que 15, maior que 50, desculpa, 500, nossa, esqueci a palavra, veja Maria. O gasto mensal maior que 500 ou o plano é premium. Então, ou se o cliente gasta mais de 500 reais ou 500 dólares, ou o plano é premium, então eu quero aí assignar para o meu suporte VIP e eu quero aplicar um SLA de premium suporte. Esse SLA vai ter o tempo médio de primeira resposta, o tempo de resposta consequente, né? Então aí também é uma forma de você monitorear como o seu time de suporte está priorizando esses seus clientes VIP. E aí a terceira regrinha aqui de inbox, que eu acho interessante falar, é como priorizar conversas de bugs ou problemas que não receberam respostas. Então aqui, quando uma conversa não recebeu uma resposta a mais de 15 minutos e a mensagem, o conteúdo da mensagem contém alguma palavra tipo bug, erro, problema, aí você vai marcar essa conversa como prioridade, bem similar como esse marcar da urgência, né? Aí são os dados diferentes e formas diferentes de fazer esse tagueamento. Aí o próximo, né? A gente já falou de SLA um pouquinho, mas vamos aqui estender isso, né? O SLA, eles são Service Level Agreement, que é acordos de nível de serviço, que ajuda você a definir uma meta para a sua equipe fornecer uma experiência ao cliente consistente e de alta qualidade. E aí, ao você colocar esses SLA dentro das suas regras de inbox, você pode fornecer a cada cliente o nível de suporte que você quer que eles tenham, né? Ou seja, um VIP, eles recebem uma resposta mais rápida, uma pessoa que está num plano de graça, talvez tenha um tempo de resposta maior. Então aí você pode criar essas metas, né? Dentro do SLA. E o que o SLA faz? Primeiro, ele garante que sua equipe, ele priorize as conversas urgentes, e aí também permite que você forneça, como eu falei, os seus clientes VIP, um suporte mais especializado. Você também pode definir as metas baseadas em tempo para a sua equipe de vendas, por exemplo, para que eles respondam em um certo tempo os seus leads, né? E também você pode definir as metas de desempenho interno para a sua equipe de suporte. Então, tem vários use case, né? Para o SLA. E aí o final de tudo aqui é as nossas Conversation Data Attributes, que a gente deu um exemplo ali nas regras de inbox, né? E os atributos de dados de conversação, eles permitem fluxos de trabalho e automação mais avançados dentro da sua inbox. O que isso significa? Significa que sua equipe, ele pode lidar com conversas de forma mais eficiente, mais consistente, como se fosse um sistema tradicional de tickets, né? Sem você perder essa experiência pessoal que o Messenger, ele oferece. Então, a partir do momento que você está usando Conversation Data Attributes, você pode colocar esse Conversation Data Attributes em vários locais. Por exemplo, você pode colocar Conversation Data Attributes dentro da sua inbox, dentro do seu custom bot, dentro até da sua inbox view, né? Para você ver os detalhes do cliente. Então, eles fornecem contexto antecipadamente e quando você usa dentro das regras de inbox, eles atualizam os atributos da conversa automaticamente. Tá? Então, aqui eu tenho três exemplos de atributos de dados de conversa que eu acho bem interessante que podem ser aplicados na maior parte dos tipos de negócios, né? O primeiro seria a área do produto, que aí você vai agrupar essas conversas de acordo com a área do produto que o cliente está pedindo ajuda. E isso é uma informação que, como eu disse, você pode colocar dentro de um custom bot e pedir essa informação antecipadamente ao seu cliente quando ele está ali fazendo a triagem, né? Você também pode colocar um atributo de dados de conversa baseado no tipo que aí você está colocando as categorias da conversa, né? Em tipos diferentes. Ou seja, é um bug, é uma solicitação de funcionalidade, é uma pergunta geral. E aí, tendo essas informações, você também vai poder fazer a triagem e a reassignação correta para a equipe correta. E também, o último exemplo é botar um atributo de conversa baseado na urgência, né? Ou seja, como eu mostrei para vocês ali, você pode colocar essa urgência dentro de uma regra de inbox, mas também você pode pedir essa informação para o seu cliente e aí você fala, e aí, isso aí é muito urgente, é pouco urgente, você está precisando de uma ajuda bem rápida, ou pode esperar um pouquinho. e aí você pode ter essa triagem de forma mais fácil, tá? Eu vou dar uma pausa aqui, vamos falar aqui das perguntas e respostas, vou aqui abrir o chat para ver o que o pessoal está falando. Bia, me ajuda aí também se tem alguma pergunta que eu possa responder no começo. Então, vamos lá, vou aqui na parte de perguntas e respostas. Oi, vamos lá. Te ajudo aqui com as perguntas e respostas, vamos lá. É. Teve algumas que eu consegui responder e tem outras que eu estava esperando você, porque eu acho que você respondendo pode tirar dúvida para todo mundo, né? Tá bom. Deixa eu olhar aqui, me dá um minutinho. Eu estou vendo aqui, tem um aqui, como destacar os artigos importantes no Messenger. Isso, isso. Eu vou aqui mostrar para vocês, tá? porque eu posso falar, mas eu acho que o interessante é mostrar como isso é feito. Então, vamos aqui no Messenger. Vocês ainda conseguem ver minha tela, né? Aqui? Consegue ver minha tela, Bia? Sim. Tá. Cadê aqui? Ui. Eu perdi a... Eu perdi aquela pergunta que eu estava? É, a pergunta é, foi como destacar os... Destacar. Tá. Os artigos, então... Os artigos, exato. Então, vocês estão vendo minha tela, né? Eu estou aqui na parte do Messenger, embaixo, então eu vou clicar no Messenger. E eu vou clicar aqui, Integrate Articles with your Messenger, que a partir do momento que você coloca isso, o Busque Ajuda aqui, como vocês estão vendo, vai estar adicionado. E aí, vocês estão vendo aqui que eu tenho um artigo realmente destacado. Então, tem duas formas de você fazer, né? Você só pode destacar o Busque Ajuda, né? Para eles poderem buscar todos os artigos. Ou você pode destacar um artigo específico, né? Que aí, no caso, seria essa parte daqui. Add Apps to your Messenger. Aí eu desço aqui, vou no Add an App. E aqui, Article Inserter. Esse é o nome. Desculpa, tudo é em inglês, né, gente? Então, eu gosto de falar o nome em inglês para vocês verem. Você tem tanto a possibilidade de usar Article Inserter, como também Content Showcase. É a mesma coisa, praticamente a mesma coisa. São formas diferentes de você destacar artigos de ajuda, tá? Então, é o Article Inserter ou Content Showcase, tá? Então, vamos lá. A próxima pergunta foi o Paulo. Boa tarde. O Resolution Bot pode ser utilizado para oferecer treinamentos externos à Intercom? Ele quer saber se você pode fazer um treinamento externo. Paulo, você pode especificar um pouco mais a pergunta? É, estou entendendo. Porque eu não entendi a parte do externo à Intercom. É. O que é dentro da Intercom, né? Esse treinamento. Porque o Resolution Bot, você... Eu vou aqui, ó. Eu vou abrir o Resolution Bot. O Resolution Bot fica dentro do Operator, tá? Que é o nosso operador. E aí, quando você vai no Resolution Bot, é bem simples. Eles vão lhe levar a cada passo. Quando você vai construir uma pergunta, você primeiro pensa quais são as perguntas, né? Que meu usuário vai estar fazendo para eu dar essa resposta. E a resposta dentro do Resolution Bot, ele é sempre dada a partir dos artigos de ajuda. Então, aqui, por exemplo, você vai escolher o seu idioma. Aí, você vai escolher as suas perguntas. Ou seja, o que os seus clientes estão perguntando. Você vai criar a sua resposta, né? Que é a resposta que você vai dar para o seu cliente. E aí, você vai escolher a sua audiência. E vai botar live, né? Aqui, eu tenho um exemplo de como fazer um pedido. E aí, esse exemplo daqui, ele tem aquele guided path que eu mostrei para vocês no slide. Então, está vendo aqui, eu tenho dois tipos de cliente. Eu tenho o cliente líder e o cliente normal, básico. Aí, vamos dizer que o cliente está querendo perguntar como fazer um pedido. Mas é diferente de acordo com o tipo de cliente. Então, eu pergunto, para que possamos lhe direcionar para o lugar certo, você poderia nos dizer se você é cliente mune ou líder mune? E aí, ele responde. A partir do momento que ele responde, eu dou o artigo de ajuda aqui, que é específico para o tipo de cliente que ele é. Aqui, você vê set. Tipo de cliente to lead mune. Isso daqui, gente, que vocês estão vendo, é um conversation data attribute, que você está atribuindo a essa conversa, a esse cliente, que ele é esse tipo de cliente. Então, eu coloquei um dado de conversa aqui, tá? E aí, no final, essa resposta foi útil ou não foi útil? E aí, se foi útil, fecha a conversa. Se não foi útil, vai para um agente de suporte. E a mesma coisa aqui, o cliente, se era um cliente básico, eu dou a resposta aqui de como fazer um pedido. Eu botei a conversation data attribute aqui para o tipo de cliente que ele é, porque meu cliente me falou. E, da mesma forma, termina o bote aqui com esses perguntantes se a resposta foi útil ou não, tá? Paulo aí me avisa se eu consegui te responder. Vou passar para o próximo, tá? Mas aí vocês me avisam. Paulo, você me avisa se eu não responder a tua pergunta. A próxima é do Danilo Arena. Consigo mapear os tipos de chamados sem ser por tag? Marcar como dúvidas, bugs? Danilo, isso é exatamente o use case correto de colocar o conversation data attributes. A tag, ele é legal, mas o conversation data attributes, ele pode ser usado em várias outras partes, como eu falei, no custom bot, nas suas regras de inbox. Então, ele é mais flexível. Como é que faz isso? Eu vou mostrar para vocês agora. Agora, eu estou aqui no meu intercom, eu vou aqui para a parte de baixo da esquerda, onde tem minha foto, e eu vou para settings, tá? Deixa eu fechar aqui. Quando eu chegar em settings, eu vou na parte onde fala dados, né? Os dados da minha empresa que eu coloquei. E aqui eu vou até embaixo, onde fala conversation data. E esse é exatamente o que você falou, marcar como dúvidas, bugs. E aí você vai colocar isso aqui, dúvida ou tópico. Eu tenho quatro exemplos aqui. A dúvida ou tópico, a urgência, o tipo de cliente e a prioridade. Prioridade e urgência é bem parecido, né? Mas eu coloquei aqui só como exemplos. Vou abrir aqui o dúvida ou tópico, por exemplo. E aqui eu tenho, ah, como me tornar um cliente, eu quero informação do catálogo, pagamento. Isso daqui, ó, vocês podem ver aqui embaixo, que tem o nome required attribute, que é um atributo mandatório. Se você colocar essa funcionalidade como on, o que acontece é que quando você tem uma conversa de inbox, o seu agente de suporte, ele vai ter que responder a essa pergunta antes de fechar uma conversa. Deixa eu mostrar para vocês como isso é. Eu vou aqui na minha inbox. Vamos dizer que eu quero fechar essa conversa. Vou fechar essa conversa aqui. Está vendo que aparece essa pop-up que fala required information. Você vai ter que colocar dúvida ou tópico. Vamos dizer que o cliente está querendo falar sobre pagamento e o tipo de cliente é um cliente básico. E aí eu fecho essa pergunta, essa conversa. E é por isso que o Conversation Data Attributor é bem legal, porque ele pode ser usado em várias partes. Espero que tenha respondido a pergunta, Danilo. Então, vamos lá. Próximo de Priscila Melo de Apuquerque Mota. Queria entender por que quando subo uma lista de usuários para um post, depois de algum tempo, ele para de mostrar para toda a lista. Por exemplo, eu subi uma lista de 11 usuários, de 100 usuários, e publiquei um post. Depois de algum tempo, quando vou consultar a audiência, ele parece disponível apenas para 60 pessoas. É porque tem dois tipos de mensagens. Tem as mensagens dinâmicas e as mensagens que são fixadas. Vou mostrar aqui para você, tá? Vou aqui em qualquer mensagem outbound, tá? Vamos dizer, vou no post, vou num banner, que eu tenho um banner de cartão inspirado, que eu até mostrei para vocês, né? Está vendo aqui que está falando regras? Então, eu vou aqui em editar, descer até embaixo, e vendo regra. É, não, desculpa, frequência. Frequência. Você provavelmente, Priscila, colocou para mandar só uma vez ou mandar só quando o usuário faz o match, né? Dessas regrinhas e aí só uma vez. Então, pode ser que seja nessa aqui de frequência e agendamento. Você pode, e aqui está aparecendo, stop sending, never, ou se você quer parar em certo data. Então, pode ser alguma coisa aqui, ou em frequência ou agendamento, ou nas suas regras, se você colocar os usuários, talvez os seus usuários não estejam mais dando match nessa, nas regras que você colocou para mandar essa certa mensagem. Então, pode ser isso também, não sei. Espero que tenha respondido. Próxima do André Namiuti. Não me lembro se era o custom ou o resolution bot que não operava em português. Algum deles ainda possui essa restrição? Não, os dois você pode fazer em português. Vou te mostrar aqui, tá? Vou no operator. O custom bot, quando você coloca, quando você inicia já um... Desculpa, eu queria mostrar para vocês o resolution bot primeiro. O resolution bot, quando você coloca para treinar uma pergunta, a primeira pergunta que eles perguntam é qual é o idioma. Então, você pode botar português aqui. E o custom bot, simplesmente o que você vai fazer é colocar as coisas em português. Então, você vai criar um custom bot novo e, a partir daí, você escreve as suas perguntas em português. Tem algumas coisas do custom bot, quando ele é... As respostas automizadas do final, ele mete o idioma do navegador da pessoa. Então, por exemplo, quando você coloca para fechar no resolution bot, e aí ele pergunta, essa resposta foi útil, não foi útil? Aí, se o idioma do navegador de uma pessoa é inglês, essa pergunta automática vai ser em inglês. Mas se o navegador da pessoa estiver em português, aí vai ser mandado em português, tá? E aí, alguém perguntou se a gravação ficará disponível. Vai estar sim. A gente vai publicar no YouTube, tá? E vai poder mandar para vocês. Então, acho que essas foram todas as perguntas, né? Tem mais alguma, Bia, que eu posso responder? Eu acho que não. Eu estou olhando aqui no chat, tem alguma coisa que a gente não pegou. Tá bom. Então, se tiver mais alguma pergunta, a gente tem uns 12 minutos. Tem aqui, olha, tem. A Verena perguntou, pelo próprio Intercom, não identifiquei nenhuma opção para classificar ou incluir anotação após avaliação dos clientes. Então, ela queria saber se existe essa opção. Não identifiquei nenhuma opção para classificar ou incluir anotação. É, para incluir uma anotação ou após avaliação dos clientes. Aí, ela queria saber, vocês identificam alguma integração que permita fazer isso? Olha, anotação, você pode anotar aqui dentro da conversa, que seria dentro do Notes, né? Se você tiver uma integração com o Salesforce ou com o HubSpot, você vai poder ir direto para o Salesforce e pegar qualquer informação dentro da conversa e mandar para o Salesforce, né? Sobre classificar, é o que eu falei, classificar é aqui, ó, Conversation Details. Esses aqui, dúvida ou tópico, urgência, tipo de cliente, esse tudo aqui são Conversation Data Attributes que eu coloco aqui e é uma forma também de classificar aquela conversa, tá? Então, pode ser feito aqui também. E você pode colocar aqui User Notes, tá? Você pode também sempre adicionar notas aqui, colocar tags também dos clientes aqui, pode ser feito segmentos do cliente aqui. Essas tags e esses segmentos, eles estão sendo colocados automaticamente a partir de regras do inbox que eu coloquei, tá? Mas você também pode fazer isso de forma manual. É, vamos ver. É, a Pamela também perguntou aqui uma pergunta interessante. Qual o nome da ferramenta que permite a integração para ligação? Vou escrever aqui, Pamela. Chama Aircall. E também a gente pode mencionar aqui o lançamento do switch também, que eu acho que vai ser uma funcionalidade interessante. É, para vocês que têm uma central de atendimento pelo telefone, a Intercom, ele está lançando agora uma nova funcionalidade que se chama switch. E é uma forma de você fazer a reassignação dessa conversa para o telefone e para o messenger. Porque o messenger, você pode fazer um atendimento bem mais em escala, né? Um agente de suporte pode estar conversando com várias pessoas ao mesmo tempo. E o telefone, você só pode ter um agente para uma pessoa, né? Então, o switch, ele vai dar a opção ali já no telefone mesmo para o cliente fazer essa transição para o messenger, se eles quiserem. Tá. Então, pronto. Priscila falou que respondeu. Ótimo, tá bom. Vamos lá aqui. Então, Pamela. Renata. Renata, como funciona a integração com o Facebook? Ela também funciona com o Instagram? É, as integrações com as redes sociais a gente vai fazer um webinar só falando de integração, tá, Renata? Então, eu vou poder me abranger um pouco mais nesse webinar e eu vou falar para vocês a data, para vocês se cadastrarem. Mas só dando aqui um resumo como funciona a integração das redes sociais de uma forma que só as DMs, só as suas direct messages vão para o inbox. Ou seja, se uma pessoa mandar para você uma DM no Facebook, no Twitter, no Instagram, todas essas DMs vão para o seu inbox, tá? E hoje a gente não tem nenhuma automação dentro dessas integrações, mas você tem a forma, sim, de fazer essa transição das DMs para o inbox para que o seu time fique tudo aqui dentro da inbox e eles não tenham que ficar dentro de DM nenhuma de rede social, tá? Mas venha para o webinar de integração que a gente vai falar bem mais sobre isso, tá? O Sal, quando um usuário faz um comentário no C7 e deseja editar, é possível? É possível, sim. Eu creio que sim. Eles, eu não sei te dizer com certeza 100%, mas eu acho que eles podem fazer alteração, sim. Talvez, Sal, eu acho que você pode ter essa resposta 100% no artigo de ajuda, só coloca, assim, C7 e tal e deve ter a resposta. Aí tem a Michelle pergunta aqui, consigo buscar nas conversas por um conteúdo específico? Se você fizer tag, né? Se você vai poder taguear partes das conversas e a partir daí você vai poder fazer uma filtragem, mas só se eu acho que você colocar uma tag, a não ser que você queira ficar lendo até achar a parte da conversa que você quer, mas a tag dentro dessa conversa é uma forma bem legal de você poder procurar depois a conversa, né? De acordo com a tag. Aqui é a Juliana. Juliana. Vocês têm precisão de quando o survey vai sair da versão beta. Já saiu, não foi, Bia? Sim, já saiu. A gente já está... Se você quiser, Juliana, eu vou te passar aqui um e-mail. Eu posso ativar um teste para você começar a experimentar o survey. mas você já pode comprar. É. O bom de você estar fazendo parte desse webinar é que vocês podem até ter acesso, assim, a Bianca, né? E ela pode dar uns testes para vocês e tal. Exato. Se tiver alguma funcionalidade aí no webinar que a gente abordou e que você não tenha no seu plano, pode entrar em contato comigo que eu ativo um trial. Isso. E aí a Tiara perguntou, é possível colocar uma notificação ao encerrar a conversa, informando que essa conversa não foi colocada nenhum tag. Tiara, eu acho que a forma mais fácil de fazer isso seria colocar aquele conversation data attributes como um atributo mandatório para o seu agente sempre fazer isso. mas eu acho que não pelo, assim, que eu estou pensando agora, eu não sei de nada que dê uma notificação. Mas a forma mais simples é você colocar isso como forma mandatória para os seus agentes, tá? Vamos ver aqui. Adriana, onde eu insiro a avaliação após o encerramento da conversa? Ele é aqui no Messenger, tá? E deixa eu ver aqui. Eu estou procurando. É no Messenger. Nossa, gente. Essa pergunta agora me deixou sem saber responder. Vamos ver aqui. Eu acho que está no Messenger. Ave Maria. Gente, quem foi que me perguntou? Foi a Adriana. Adriana. Tudo bem, Adriana, da Dressing Go. Eu estou esquecendo aqui como faz o C7. Eu? Eu pensava que era no Messenger, mas eu acho que... Eu vou ter que ver essa resposta para a tua pergunta, mas eu pensava que era no Messenger, mas não está aparecendo isso. aqui. Eu vou ter que... Ah! Espera. Também a gente pode depois fazer um follow-up com a Adriana. Isso. Enviar para ela. Adriana, da Dressing Go, né? É, eu acho que é da Dressing Go. Isso. Desculpa, Adriana. Eu sabia essa pergunta, essa resposta, mas estou sem saber aqui. Mas é para aparecer alguma coisa aqui no Messenger. Deve ter alguma coisa no Messenger que você coloca que é on e off para pedir a avaliação de C7, né? Mas eu não sei porque não está aparecendo para mim. Eu vou fazer um follow-up com você, tá, Adriana? Ela falou, pode ficar tranquila, depois me manda. Tá bom. A Pamela falou, não consigo usar a opção Conversation Inbox, não tem que é novo, tem algum motivo. O Conversation Data Attributes que eu mostrei para vocês, ele faz parte de um plano específico. Então, pode ser que você não tenha isso dentro do seu plano. Como a Bianca falou, se vocês querem usar o Conversation Data Attributes, se você não tiver e você não está vendo isso dentro aqui, ó, da sua configuração, aqui no Conversation Data Attributes, se você não tiver isso, fala com a Bianca que ela também pode ativar isso para vocês, tá? Porque eu acho que é a forma melhor de você ter esses tipos de dados em todas as partes do Intercom. Vamos lá. Aqui a próxima, acho que seria... Alguém acho que respondeu aqui a sua pergunta. Ah, que bom. A Adriana falou, é no Operator, a Tatiana. Ah, é no Operator. Ah, é no Task Bot, exatamente. Nossa, palmas, viu? Alguém sabe mais que eu. Aqui, ó, gente. When a conversation is closed, ask for a conversation rating. Exatamente, é aqui, ó. Esse é o C7, que tá vendo aqui, ó, que aparece aqui. Help Cecilia understand how they're doing. Essa parte daqui, gente, ele aparece em inglês se o navegador do idioma da pessoa estiver em inglês, mas vai aparecer em português se o idioma do navegador estiver em português, tá? Então, é esse aqui e você coloca on e off. Obrigada por quem respondeu. Obrigada, Tatiana. E aqui o Eduardo, ele perguntou, vocês sabem se já existe alguma sugestão para lançamento da função em que a equipe de atendimento consiga usar um botão para responder algumas perguntas dos clientes em um atendimento? Usar um botão para... Então, boa pergunta, Eduardo. A gente, na verdade, tá tendo... Isso vai ser, assim, falado, mas pra todo mundo, o nosso evento que a gente vai ter no dia 23, mas já falando aqui pra vocês, segredo, que a gente tá tendo uma nova inbox que chama Inbox 2.0 ou Next Gen Inbox, e aí dentro dessa... é uma versão mais atualizada, com muitas melhorias da nossa inbox, e ele vai ter atalhos de teclado, e aí você vai poder fechar uma conversa já pelo teclado, você vai poder taguear uma conversa pelo teclado, vai ser uma forma mais fácil dos seus agentes fazer esse atendimento só usando o teclado, né, com os atalhos. Então, espero que tenha respondido, mas vamos falar desse evento também no dia 23, que vai falar de muitas novidades que a gente vai ter. Existe alguma possibilidade na página overview de termos filtragens de chats e desempenho de operator hora a hora? Possibilidade na página overview... O Ana, essa pergunta que você tá falando, eu acho que seria mais nos relatórios, né? A gente tem relatórios aqui que você vai poder puxar e fazer essas filtragens do seu chat baseados em tags. Então, se você for aqui no Conversation, você pode adicionar um filtro, colocar uma tag, vamos dizer, eu quero uma tag de quem atendeu o meu webinar, por exemplo. Eu tenho um zero aqui, né, porque eu não tenho dados, mas é uma forma também de você fazer essa filtragem aqui nesse relatório, tá? E quem perguntou também do tag, das conversas, é dessa forma que você faria. Você faria um tag na sua conversa e colocaria aqui. Gente, a gente já passou de uma hora, então eu sei que tem muita pergunta, eu quero só finalizar aqui falando dos nossos eventos, tá? Vamos primeiro falar do evento mais importante de todos, que é nosso evento presencial em São Paulo, no dia 12 de abril, a partir das 10 horas, no Hotel Tivoli. Bia, se você puder botar o link de novo, a gente pode se cadastrar já. Esse é um evento gratuito, gente, e a gente vai estar falando tudo sobre o produto, tá? Vai ser um treinamento, não vai ser nada de marketing, nada dessas coisas, vai ser treinamento da plataforma. Então, vai ser das 10 horas até 1 da tarde, vai ter um coffee break e tal. Então, todo mundo aqui desse webinar está super convidado, pode se cadastrar. Vai ser comigo, vocês vão me conhecer pessoalmente, se quiserem. Então, está aqui a Intercom Academy do dia 12 de abril, em São Paulo. A gente também tem um evento que se chama New Intercom, que é um evento, infelizmente, em inglês, tá? Mas se vocês têm esse domínio, até que horas é o evento? Davi, é até 1 da tarde. 10 da manhã até 1 da tarde. Voltando aqui, New Intercom, esse evento é em inglês, tá? Infelizmente, mas é um evento bem legal, se vocês tiverem esse domínio do inglês, para vocês entenderem quais são as novidades que vai ter no produto nesse ano. E também vai ter algumas palestras bem legais de líderes da indústria, né? Falando sobre a área de suporte. Então, dia 23 de março, das 8 às 10 da manhã, do horário da Califórnia. Mas para vocês seriam das 1 às 3 da tarde, horário de Brasília, tá? Dia 23 de março. E aqui eu quero falar dos próximos temas dos nossos webinars, que vai ter. Então, no dia 15 de abril, ao mesmo horário, 3 horas da tarde do Brasil, o próximo tema vai ser sobre marketing e vendas conversacional. Então, a gente falou muito hoje sobre suporte conversacional. E aí a gente vai falar também de formas de vocês fazerem o seu marketing e vendas também com esse approach conversacional, tá? E aí depois, em maio, o próximo webinar vai ser sobre integrações. Vai ser no dia 17 de maio, também às 15 horas do Brasil. E aí quem me perguntou sobre as integrações, esse é o dia. E aí espero vocês lá. O próximo, depois disso, vai ser sobre relatórios, dia 7 de junho, às 15 horas também. E aí a partir do dia 14 de junho, a gente vai ter também umas sessões tira dúvidas, tá? Que vai ser, eu não vou apresentar nada. E só vai ser para eu responder perguntas dessa mesma forma que a gente está fazendo aqui. Então, vai ser dia 14 de junho. Eu coloquei só 30 minutos, porque eu acho que é o suficiente. Mas a partir de junho, a gente vai ter sessões tira dúvidas todo o mês, tá? Então, o próximo webinar, marketing e vendas conversacional, depois integrações, depois relatórios. E depois, a partir de junho, sessão tira dúvida todo mês, tá? E é isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Ao final desse webinar, vocês vão receber uma avaliação de NPS por e-mail. Eu peço encarecidamente que vocês respondam. Adoraria ter um feedback de vocês. Esse é o primeiro webinar em português, né? Então, a gente quer melhorar sempre. Então, qualquer coisa que vocês tiverem, qualquer feedback, pode mandar para a gente, que a gente vai ler com muito carinho. E sempre pensando em coisas, em temas diferentes para mostrar para vocês. A partir desse mês, a gente vai estar sempre fazendo conteúdo em português para vocês, tá? Então, pode sempre voltar todo mês que eu vou estar aqui. Juliana, o NPS vai ser mandado por e-mail e a gravação também vai ser mandada por e-mail, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. E voltem no próximo mês, dia 19 de abril, para o nosso baixo papo sobre vendas e marketing conversacional. E venham me ver, pelo amor de Deus, no dia 12 de abril, em São Paulo, tá bom? Tchau!